Mãe, eu quero te ser contentes Não abandona a uma cidade Eu vim, eu vim pro baile funk à procura de cachorra Eu não confio tão promessa porque só não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina sa Então sarra, 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 que injusto safado Gosta por lançar em mim, com a glória de rajada Gosta por lançar em mim, com a glória de rajada Ela é novinha, novinha, falou que a gente marou Ela é novinha, novinha, falou que a gente marou Brota na base e bota, brota na base e bota Tô na base e bota, brota em mim, com a glória de rajada E o meu pai é lá, minha pai é funk Por que a gente não faz... Tá bom, tá bom, tá bom É timo, tá bom